Tem um aumento também dele do sono, né? O que o sono faz? Ele ajuda o cérebro a gente a captar as atividades, os aprendizados que a gente fez durante o dia e também reestabelecer nossa energia. No sono, a gente tem fases do sono. A gente fala que tem quatro fases do sono, N1, N2, N3 e o sono REM. Que essas fases do sono, o que é que elas fazem? Elas duram, em média, cada ciclo, 90 a 120 minutos e durante uma noite a gente repete esses ciclos várias vezes. É como se fosse o sono mais leve, o N1, até o REM, que é o momento do sonho, né? Então, peraí, doutor, deixa eu já te interromper. O que significa que se uma noite eu durmo oito horas, na outra noite eu durmo quatro horas, eu faço uma lambança na minha cabeça. Perfeito. É curioso, eu gosto de falar de ciclo só pra pessoa entender. É como se durante uma noite a gente passasse por quatro desses ciclos. O N1, que é o sono mais leve, depois vai o N2, o N3, o sono REM. Se você não tem uma quantidade de sono adequada, isso sem dúvida nenhuma vai te prejudicar durante o dia. Mas doutor, se eu tenho o hábito de dormir, eu sempre procuro saber isso, porque algumas pessoas falam que você tem que dormir de oito a dez, outras de seis a oito. Mas se eu tenho o hábito de dormir quatro horas, sempre, há muitos anos, isso vai me fazer mal ou o meu organismo acaba se acostumando e eu consigo completar todos os ciclos dentro desse período. Perfeito. Quando você fala uma média da população, a gente, sempre em medicina, a gente usa uma média, né, que é a curva normal. A maioria das pessoas precisa dessa quantidade, de sete, oito horas. Quando o paciente reclama, eu falo, eu sou até um caso atípico, que tem outras pessoas com isso também, que eu durmo pouco. Cinco horas eu tenho sono reparador, de cinco a seis horas. Pra mim, eu não tô feliz também se eu tiver cinco horas. Então, por isso que é individual. O que significa o sono reparador? Porque durante o dia você funciona bem, você não sente sono, você não fica irritado. Então, é pessoal, mas é recomendável, populacionalmente, a gente falar disso, de sete a oito horas. Doutor...